Você já imaginou se você pudesse viajar de dentro do seu corpo, conhecer todo o mecanismo de funcionamento, potencializar toda sua força física, mental, vital? É assim que funciona o biohacking. É um aprendizado contínuo, alimentação balanceada, atividade física regular, vida familiar em ordem e sono em dia. A lista do que a gente precisa para desempenho, ótimo, é bem longa e não termina por aqui não. No Vale do Silício, um dos ambientes profissionais mais competitivos e estressantes do mundo, o biohacker já faz parte do checklist de todos os executivos. O tema é relativamente novo, surgiu em 2014, mas é claro que a internet já tem uma quantidade enorme de informações sobre esse tema. Na tradução literal, biohacking é hackear o próprio corpo, os objetivos básicos são de ter mais energia e uma mente mais aguçada. As definições do que é exatamente o biohacking, elas variam muito e muita gente considera uma tendência de estilo de vida como eu. Eu sempre trabalho para que a sua vida e a minha vida, ela seja mais produtiva sem perder a saúde e plena em todos os aspectos. Música